2022, o ano em que a gente se reinventou, o ano do pós-Covid, o ano da Copa do Mundo, o ano das eleições, o ano em que algumas bolhas foram estouradas, principalmente no mundo da tecnologia. As redes sociais se reinventaram, alguns grandes players que dominavam o mercado se viram em posições desconfortáveis com a força de seus concorrentes. Muita coisa interessante aconteceu no mundo e principalmente aqui. Em um meu mundo particular, esse lugar aqui que eu criei com tanto carinho pra presentear vocês. Com conteúdos diversos sobre tecnologia, mas em especial as tecnologias no-code, no-code. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de tudo que rolou por aqui. Já pega a pipoca e o refrigerante porque a emoção vai começar a rolar aqui. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês comigo? Tá, tudo bem. Esse é um vídeo bem diferente de todos que eu costumo trazer e postar aqui. É um vídeo que conta um pouquinho da história do meu canal. Em números, nesse ano de 2022, um ano cheio de desafios, mas que a gente passou com louvor, com sucesso, apesar de todas as dificuldades que a vida nos traz dia após dia. Como vocês sabem, aqui eu falo sobre tecnologia low-code, no-code. Eu me tornei especialista nesse assunto e trago sempre novidades sobre esses temas com vídeos quase diariamente aqui no canal pra você. Pra receber esses conteúdos, basta você se inscrever no canal e ativar as notificações. Ó, não esqueça, o seu like é muito bom caso você goste. Se você não gostar, dá o dislike também que me faz entender onde eu tô acertando e errando, tá bom? Não esqueça de comentar também pra eu poder te conhecer um pouco melhor. Eu preciso muito desse seu feedback, sabe? Dos seus comentários. É assim que eu vou definindo o que eu vou fazer de novos vídeos. É através do que tá escrito aqui nos comentários, tá? Então, isso ajuda bastante. Aqui do lado minhas redes sociais pra você seguir também e poder conversar e poder conhecer um pouco das outras coisas que eu faço também, tá? Então, segue aí e bora lá porque agora vem uma coisa muito legal. 2022 foi realmente um ano incrível em todos os sentidos. Pra vocês terem uma ideia, o canal vai fechar esse ano com 152 vídeos publicados com esse vídeo aqui. Sem contar os shorts, que são aqueles vídeos curtos que eu tenho postado também. E vocês podem acreditar que existe uma baita estrutura pra que cada vídeo seja produzido e publicado aqui nesse canal. Tudo é produzido com muito carinho e dedicação e com muito respeito a vocês, porque vocês merecem. E por falar em vídeo, o vídeo mais assistido do canal aqui em 2022 foi o primeiro vídeo da série Aprenda a Programar, que teve mais de 165 mil views somente nesse ano. Gente, isso é muito, mas muito incrível. Tô muito feliz porque esse é um dos meus grandes objetivos com esses conteúdos aqui do canal. Ensinar as pessoas a programar. E eu comecei uma série de vídeos mostrando programação tradicional. E em seguida, eu me tornei especialista de tecnologias low-code, no-code. Pra mostrar às pessoas que elas podem criar aplicações, mesmo sem precisar usar nada de código ou praticamente nada. E ver esses resultados acontecendo só me enche de orgulho e alegria. Por saber que os meus conteúdos estão chegando cada vez mais a mais pessoas. Durante todo esse ano de 2022, o canal recebeu mais de 78 mil curtidas nos vídeos. E mais de 1.2 milhões de views. E mais de 28 mil inscritos só nesse ano. Só no ano de 2022. Sem contar os comentários. Foram mais de 3.500 comentários. E mais de 13 mil compartilhamentos. Esse aqui eu achei pouco. Eu acho que poderia ter sido uns 20. Então você já tem que começar a compartilhar os vídeos aí. Brincadeira. Mas ajuda aí, vai. São números que me surpreendem. E me motivam muito a continuar fazendo esse trabalho. Que, pra ser sincero, eu amo mesmo. De paixão. Outro dado interessante nesse ano de 2022. É que Portugal, Angola e Moçambique. São os países com maior audiência aqui no canal. Depois do Brasil, é claro. Isso é muito bacana. Durante algum tempo, eu morei em Portugal. E muitos vídeos desse canal. Eles foram produzidos lá em Portugal. Bem no início do canal. Você tem ideia de quais os vídeos aqui do canal tiveram mais destaques nesse ano de 2022? Não. Então, por exemplo, tem um vídeo, o Minisite. A melhor maneira de seu negócio estar na internet. Um vídeo onde eu falo sobre esse novo conceito, semelhante àquelas árvores de link. Que a gente encontra em muitos lugares pela internet. Principalmente nas redes sociais. Teve um outro vídeo também que se destacou bastante. Que foi Plataforma Low-Code Open Source. Onde eu falo sobre uma plataforma Low-Code Open Source. Pra construção de aplicativos inteiros de forma visual. E o melhor, a custo zero. Zero. Teve outro também que foi muito visualizado. Muito destaque teve aqui nesse ano. Que foi o Como Criar Login de Usuário com Flutter Flow. E nesse vídeo eu mostro como pode ser simples a criação desse recurso. Nos aplicativos desenvolvidos com a plataforma Flutter Flow. Outro que também teve um belo destaque aqui. Foi como criar um aplicativo de delivery. Multi-restaurantes com a Flutter Flow. E todo mundo tem essa vontade de ter o seu próprio aplicativo. E aqui nesse vídeo eu mostro na prática. Que isso é perfeitamente possível usando Flutter Flow. Outro vídeo que, poxa, esse também deu um baita de destaque. E o título dele é Será o Fim do Low-Code? Esse vídeo fala da história por trás das Multi-Experience Developer. Ou o MXDP. Que prometem, entre aspas, tomar o lugar das plataformas Low-Code. Teve um outro que mais recente, que também repercutiu bastante. Que o título é Tab News, um lugar delicinha na internet. E nesse vídeo eu mostrei uma nova plataforma colaborativa de conteúdo sobre tecnologia. Criado pelo Felipe Fechampes. Em que traz um conceito muito bacana para recompensar conteúdos de valor para toda uma comunidade. O mais legal é que o Felipe viu, assistiu, comentou, compartilhou. Felipe, cara, ainda não te conheço pessoalmente. Mas um dia tenho certeza que a gente vai bater um papo muito bacana. Obrigado aí por ter compartilhado. E teve um último aí que saiu esses dias, inclusive, que tem dado muita repercussão. Que o título é A Google, A Bola da Vez do Low-Code e No-Code. Se você não assistiu, assiste. Não vou falar, você vai ficar curioso, tá? Todos esses vídeos que eu falei, eu vou deixar os links na descrição para você poder assistir. Tá bom? Eu tive também a felicidade de contar também com alguns dos meus artigos. publicados em diversos veículos de comunicação importantes, como a Forbes, Record TV, Exame, Olhar Digital, Terra, e Master, Bande Litoral, Canaltech, Revista Economia SA e muitos outros. Isso, sem dúvida, foi mega especial para mim. Sabe, me mostrou que eu estou indo no caminho certo e que o pessoal está gostando do conteúdo. Para chegar nessas mídias foi muito bacana. Eu não sei se você consegue imaginar o trabalho que dá para produzir tantos conteúdos. Levar a vocês aí tantas novidades. Então é por isso que eu preciso compartilhar com vocês que eu conto com uma equipe de profissionais trabalhando nos bastidores para que toda essa mágica aconteça. Eles são verdadeiramente os meus braços, a força que move esse projeto para frente todos os dias. Tem, por exemplo, o Marcos Emílio, que está comigo há mais tempo. E ele é o grande responsável por fazer os vídeos ficarem dinâmicos com as suas edições bem legais. E é também ele que cria as capas, as thumbnails dos vídeos. Esse menino é um dois em um, sabe? Marquinhos, você está me vendo aí, você está vendo em primeira mão, inclusive, meu. Muito obrigado por você participar desse projeto, se dedicar bastante e colocar bastante empenho. Muito obrigado de coração. Tem também o Hélito Santiago, que a gente chama de Uel, que me ajuda com o suporte lá no Clube Leão Andrade. Ele também tem trabalhado com a produção de aulas. E o cara está ficando fera como professor. Fera, inclusive, em Flutter Flow. Gente, vocês precisam conhecer o Hélito, tá? O Hélito, cara, obrigado por toda a tua ajuda, por tudo que tu tem feito, por toda a dedicação. Por ali ficar estressado em aprender e conseguir descobrir como resolver e produzir as aulas e tentar ajudar todo mundo que está ali dentro do clube. Muito obrigado também por todo esse companheirismo, né? Ah, tem também a minha esposa, Daiane Andrade, que ajuda muito com a parte administrativa aqui da minha empresa, né? Me dá as broncas e ajuda a separar também alguns materiais escritos para eu postar no blog e nas mídias. Então ela também faz isso, o que, poxa, sem sombra de dúvida, se não fosse ela, para me dar principalmente as broncas, seria muito complicado, tá? E tem também o mais novo membro dessa equipe, o meu compadre, amigo de, vai, uns belos anos aí, o Alexandre Cortez. Que chegou para ajudar com os roteiros, com o tráfego pago, né? Mídias sociais. Esse cara é muito fera, vocês precisam conhecer toda a criatividade dessa pessoa. Um dia a gente bate um papo aqui, eu faço algum vídeo batendo um papo com o Alexandre para vocês poderem conhecer. A todos vocês, meu muito obrigado por essa parceria. A todos vocês que me ajudam, que fazem tudo acontecer. Porque sozinho eu não ia conseguir chegar, em lugar nenhum. Não dá para chegar sem, só. É difícil, não dá. E sem vocês, assim, realmente nada disso aconteceria. É realmente graças a vocês que a gente tem conseguido alcançar os resultados que a gente tem almejado, tá? Esse ano também foi um ano em que eu completei 40 anos de idade. 40, ai Jesus, tá velho, né? E também, 21 anos dedicados à tecnologia. É mais do que a metade da minha idade, né? Ou seja, é metade, vai, um pouco mais da metade da minha idade só com tecnologia. É uma vida, né? É uma vida, já passou da maioridade, já tem emancipação e tudo, né? E eu não poderia deixar de destacar também, esse acontecimento tão especial em minha vida. E esse vai ser difícil de falar. No dia 17 de julho desse ano, 2022, nasceu o Martim Andrade. Nosso querido filho que chegou para virar minha cabeça. Virou minha cabeça de cabeça para baixo. Fazendo com que eu realmente me reinventasse, sabe? Que eu me descobrisse como um pai que eu nunca soube que existia dentro de mim. Eu nunca me imaginei sendo um pai. Nunca. Tanto que eu nem tinha planos para isso. E a gente decidiu ano passado e... Eu espero realmente que ele veja esse canal lá no futuro. E se orgulhe do que o seu pai vem tentando fazer. Compartilhando conhecimento. Ajudando as pessoas a se aproximarem cada vez mais da tecnologia. E é claro que eu não poderia deixar também de citar minha esposa, Dayane Andrade. Que poucos sabem disso. Mas ela foi a grande responsável por me fazer chegar até aqui. Tudo começou graças a ela. Mas esse assunto eu quero contar em uma outra oportunidade. Mas eu quero te dizer, Day, que eu te amo. Muito obrigado. Eu também preciso citar um projeto que eu sinto muito orgulho em participar. Ó, o Baixada Nerd. Que é uma comunidade que promove eventos gratuitos de tecnologia em escolas técnicas. E faculdades na região aqui da Baixada Santista. Que é onde eu moro. Aqui na região do litoral de São Paulo. E esse ano nós voltamos a fazer eventos presenciais. E gente, foi muito bom. Muito gostoso. A gente teve o primeiro evento no dia 3 de abril. Fomos lá na ETEC, lá em Peruíbe. Na última cidade da Baixada Santista, né? Que compõe a Baixada Santista. Baixada Santista são nove cidades, só pra vocês entenderem. No dia 3 de abril nós fomos lá na ETEC, Peruíbe. Foi muito sensacional. Os alunos muito sedentos de informação. Depois, dia 14 de maio, nós estivemos na ETEC de Mongaguá. Muito legal. A gente sempre vai pra ETEC de Mongaguá. Já no segundo semestre, dia 22 de outubro, nós fomos na ETEC em Itanhaém. Fizemos um evento muito show lá. Depois, dia 5 de novembro, mês passado, nós estivemos na ETEC de Peruíbe novamente. Os alunos todos lá de novo. E muito conteúdo bacana pro pessoal. Dia 26 de novembro, a gente fechou esse ano indo na ETEC de Mongaguá. Pra fechar o ano com chave de ouro. O Baixada Nerd é uma coisa que, sabe, me dá o maior prazer de pegar de manhã cedo. Ir lá pra escola técnica ou pra faculdade. E organizar um evento, sabe, pros alunos. Levando a visão do mercado, trazendo palestrantes pra trazer outras visões ali pros alunos. Isso é tão gostoso, é tão gratificante. E por isso que eu sempre uso essa camisa, tá? E ó, eu tenho várias camisas. Não é a mesma, tá? Pra você não achar. Pô, o Léo não leva essa camisa. Eu tenho várias camisas. Por isso que eu sempre uso ela nos vídeos aqui. Bom, o ano de 2022 também foi o ano em que eu participei de muito, mas muitos eventos. Eu queria citar alguns deles, por exemplo. Em abril, por exemplo, eu tive a honra de participar do Eugintech Day em São Paulo. Ministrando uma palestra sobre low-code e no-code. A convite lá do meu amigo Claudenir Andrade. Foi sensacional. Foi o primeiro evento que realmente eu voltei a fazer uma palestra ao vivo. E, poxa, aquilo ali, sabe, me anima, me arrepia. Enfim, é muito bom. É muito gratificante. Em maio também eu fiz uma palestra sobre low-code e no-code pros alunos da FATEC em Praia Grande, aqui na região. Em junho, eu, além de curador, eu também fiz palestras em dois dias de eventos do Low-Code Summit. E olha, mesmo estando mal com o Covid, que foi justamente na semana que eu peguei Covid, tava super mal e participei do evento. Fiz palestra nos dois dias e foi sensacional. E foi online, né, porque senão Covid, né, imagina, o Covid presencial. Esse foi online. Em outubro, eu participei de uma palestra pros alunos da UniaSelv, com o tema O Futuro do Código é Sem Código. Gente, e foi incrível poder falar pra esses alunos. Foi, assim, uma troca muito grande, muito gostosa. Teve também, né, nesse ano, eu participei de aulas na Startse, onde também falo sobre no-code lá. Então, já foram duas edições de treinamento deles que eu também tive a honra de participar e foi muito gratificante. E se você quer aprender sobre tecnologias, quer aprender sobre low-code, no-code, eu te convido a conhecer o Clube Leão Andrade. Se você ainda não conhece, essa é a oportunidade ainda pra você estar aqui e poder aprender ainda mais. O link tá aqui embaixo, tá? Você pode testar por sete dias grátis pra ver se você gosta ou não do conteúdo, tá bom? Esse ano foi um ano realmente especial pra mim. Dividir com vocês um pouquinho dessas minhas experiências, um pouquinho desse meu mundinho particular, me deixa muito feliz. Me motiva muito, me faz entender que quando a gente faz algo pelas pessoas, quando a gente transforma o mundo delas, mesmo que seja um pouquinho, um pouquinho que seja, sabe? Isso faz a vida toda valer a pena. E eu realmente, eu tô muito feliz e eu espero poder corresponder às expectativas de todos vocês nesse próximo ano, porque eu tô preparando muitas novidades aqui pra esse ano no canal, pra esse ano de 2023. E eu tenho certeza que ele será um ano duplamente especial pra mim e pra você, pra todos nós, né? Mais uma vez, ó, quero agradecer a você, que você tenha uma passagem de ano muito boa com os seus familiares, que você possa ter um ano novo, né? Um ano de 2023 abençoado. E assim, do fundo do meu coração, eu quero cada vez mais que vocês alcancem seus objetivos. Eu realmente quero ver o sucesso de vocês e quero que vocês compartilhem comigo o sucesso de vocês, as evoluções de vocês. Isso faz com que eu me motive, mas eu também gosto de dar visibilidade pra vocês. Então compartilhe quando vocês tiverem coisas pra compartilhar. Pode me trazer, que vai ser um prazer poder conhecer tudo, tá bom? E ó, muito obrigado mais uma vez pra você, que me acompanhou aqui no ano de 2022. Seja você que já tá comigo há um bom tempo, seja você que chegou já no final desse ano de 2022 e que permanece aqui participando desse canal de alguma forma, curtindo, comentando, compartilhando, assistindo várias vezes, vocês são muito importantes pra mim. Vocês realmente fazem parte da minha história. Meu muito obrigado mais uma vez. Espero que a gente continue aqui se falando, né, dessa maneira, eu levando o conteúdo pra vocês. E pode esperar que a gente traz muito mais coisa aqui, porque eu quero... Não vou sossegar enquanto a gente não... Enquanto eu não transformar a vida de muita gente. Então essa é a minha maior vontade aqui, é de ajudar você que tá aí do outro lado, tá bom? Meu muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e nos vemos no ano que vem com muito mais conteúdo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.